No dia 28 de março, a SAE Brasil promove o seminário Novas Tecnologias na Indústria Automobilística e dentro desse encontro haverá um painel para discutir a questão dos veículos elétricos no mundo e aqui no Brasil. Nós estamos recebendo aqui em Automotive Business a visita do Ronaldo Mazzara Jr., que é coordenador da Comissão Técnica de Veículos Elétricos e Híbridos da SAE Brasil. Nós vamos conversar com ele um pouco sobre a questão da chegada dos carros elétricos e híbridos ao Brasil. Ronaldo, bem-vindo. Eu queria ouvir de você um ponto, como é que você sente essa chegada dos carros elétricos e também dos híbridos ao Brasil? Bom, o que eu posso afirmar das informações que nós temos disponíveis e do que nós pesquisamos pela Comissão Técnica é que nós estamos em uma fase ainda de experiência e de obtenção de informações para se criar um corpo técnico e talvez até um fomento para se fomentar a necessidade de investir localmente nesse tipo de tecnologia. Muito mais para preparar a indústria para a chegada dos elétricos do que eventualmente gerar um projeto do zero na região. Considerando que a indústria automobilística no Brasil é 100% composta de empresas de fora, eu acredito que a tendência é que nós produziremos no futuro esses veículos baseados em tecnologias também desenvolvidas lá fora. Mas como os veículos tradicionais, nós precisamos adaptar esses veículos para a realidade nacional, para as legislações nacionais, as condições de liberdade nacional, a exigência de qualidade do público aqui da região. Por enquanto nós ficamos com o flex? Acredito que por enquanto sim, a tendência dos elétricos eu acho que é de crescer gradativamente e não no sentido de substituir 100% os veículos a combustão. Os volumes estão aumentando, o problema de disponibilidade energética está cada vez mais crítico, então acredito que as tecnologias não são conflitantes ou não excluem umas outras. Eu acredito que no futuro nós vamos ter cada nicho, cada tipo de uso vai ter a sua tecnologia que faz mais sentido para aquele uso. Então nós vamos ter no futuro, no meu ponto de vista, várias tecnologias convivendo. Agora o Brasil hoje tem uma fase de aprendizado, como é que seria possível talvez coordenar tudo isso? A quem cabe organizar esse aprendizado sobre o que seria a indústria brasileira de carros elétricos? A indústria automobilística, historicamente ela cresceu pela necessidade, ela não foi um crescimento proativo e sem reativo. Eu acho que o advento do carro elétrico aqui também vai seguir da mesma forma, considerando que não estão surgindo incentivos significativos governamentais, as indústrias de automóveis nitidamente estão experimentando, baseado em projetos de fora. Então quem caberia? Eu acho que deveria ter um investimento governamental inicialmente para criar um corpo técnico, para criar a capacitação dos profissionais localmente. Isso não existindo, eu acredito que vai novamente ser uma evolução reativa e não proativa. O que nós da SAE estamos tentando fazer é fomentar isso, é mostrar nos diversos fóruns que nós participamos a necessidade de que a gente preste atenção nisso. E também, junto inclusive com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, demonstrar para os órgãos governamentais a necessidade e a evidência de que eles têm também o seu papel, aliás, talvez até mais importante do que a própria indústria. Quer dizer, que o ideal seria que o governo tomasse essa iniciativa através do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou do Ministério da Indústria e Comércio, e liderasse isso de alguma forma. Porque eu acho que sem incentivos, sem uma coordenação central, vai ser muito difícil se levar adiante um projeto desse, não é isso? Com certeza, é uma tecnologia muito complexa, e tecnologias muito complexas se gastam muito no investimento inicial, e esse investimento inicial, quando se diz inicial, são anos, Então, esse investimento inicial precisa ser justificado, ou diluído depois numa produção em série. Mas enquanto isso não é possível, a indústria precisa conseguir esses recursos de alguma forma. Isso acontece com qualquer tecnologia complexa, não só tecnologias automotivas. Eu conversei um pouco com o Ronaldo sobre essa questão, e ele me disse que um dos grandes desafios de se introduzir os veículos elétricos é adequar a cadeia de fornecedores a uma realidade nova. Essa vai ser uma das questões discutidas durante o simpósio de novas tecnologias da SAE, nessa segunda-feira. Você entende que haverá oportunidades e riscos para os fornecedores daqui para frente, Ronaldo? Eu entendo que sim. E pegando um paralelo com o surgimento da injeção eletrônica, ocorreu mais ou menos a mesma coisa. Existiam empresas que produziam carburadores, algumas delas sentiram a necessidade de se adaptar e evoluir para a injeção eletrônica, outras não. Ficaram lá para trás. Ficaram para trás. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que a indústria, as empresas que produzem esse tipo de componente são indústrias de altíssima tecnologia, então elas têm a total capacidade de se adaptar para a produção dos novos componentes. Então, quem fica para trás, claramente é por um motivo de falta de visão. Ok. Automotive Business deve acompanhar esse simpósio da SAE e vai trazer as novidades, as oportunidades e os riscos associados, então, ao desenvolvimento dos carros elétricos, especialmente para a cadeia de fornecedores. Ronaldo, muito obrigado pela gentileza de nos visitar. Eu é que agradeço.